Vou aqui agora de informação ao vivo, situação lamentável, pessoas fumando, escondidas ali na escadaria de emergência, escada de segurança do Hospital Regional São José. Ô Bruna Matos, lamentável essa situação, como é que está a investigação desse processo, que tipo de medida o hospital vai tomar em relação a isso, né? Pois é, Polito, uma situação lamentável e polêmica, situação que a gente não espera se deparar justamente em uma unidade hospitalar. Em dois vídeos que foram gravados dentro do Hospital Regional de São José, é possível perceber um grande acúmulo de sujeira nas escadarias de emergência da unidade. São várias bitucas de cigarro jogadas no chão. Em alguns pontos da escada é tanta bituca de cigarro que elas chegam a estar acumuladas em copos plásticos e também garrafas PETs. A situação, como a gente pode ver pelas imagens que foram divulgadas, acontece ao longo de toda a escadaria de emergência. A nossa equipe de produção entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado e a Secretaria informou, através de nota, que a direção aqui do Hospital Regional de São José já sabe dessa situação e que ela está sendo solucionada. A direção do hospital salienta também que há ali no local placas alertando de que é proibido fumar naquela região ali da unidade hospitalar. E que essas pessoas que estão fumando por ali estão desrespeitando as normas internas do hospital. Eu volto com você, Polito. Obrigado, Bruna. Não só as normas internas, mas uma lei federal, já aplicada desde 2011, lei antifumo, que acabou até com os tais dos fumódromos. É uma questão de saúde pública, né? O que a lei aplica? Que é proibido fumar em qualquer lugar fechado ou semifechado, em alguns casos específicos. Mas tem aquela questão, ah, Polito, mas tem multa? Tem. Multa estipulada por lei, que pode chegar até um milhão e meio, dependendo da situação. Claro que a gente não quer que chegue a esse ponto. Mas algo de forma administrativa tem que ser realmente tomado, porque as placas estão como indicativas. Mas todo mundo sabe que é proibido fumar em um local fechado, pelo respeito, acima de tudo, pela saúde dos pacientes do próprio hospital que estão lá se tratando.